Seguro o meu martelo Elas gostam, elas gostam Vem que vem que eu tô aqui Uma vai sentar, agora a outra senta Daqui meia hora Senta aqui no prego e segura o meu martelo Senta aqui no prego e segura o meu martelo Elas vem e pede bicho Elas gostam, elas gostam E fica de canguru, e fica de canguru Elas tão aqui dançando, de frente pra mim Elas tão aqui dançando, de frente pra mim Vem que vem que eu tô aqui Senta aqui no prego e segura o meu martelo Desce e sobe, desce e sobe Senta aqui no prego e segura o meu martelo Desce e sobe, desce e sobe Elas gostam, elas gostam Elas vem e eu não falei O que que tu não pede que elas não faz Elas vem e eu não falei Segura o meu martelo Seguro o meu martelo Seguro o meu martelo Elas gostam, elas gostam Vem que vem que eu tô aqui Uma vai senta, agora a outra senta Daqui meia hora Senta aqui no prego e segura o meu martelo Senta aqui no prego e segura o meu martelo Elas vem e pede bicho, elas gostam, elas gostam E fica de canguru, e fica de canguru Elas tão aqui dançando de frente pra mim Vem que vem que eu tô aqui Senta aqui no prego e segura o meu martelo Desce e sobe, desce e sobe Senta aqui no prego e segura o meu martelo Desce e sobe, desce e sobe Elas gostam, elas gostam Elas vem e eu não falei O que que tu não pede que elas não faz Elas vem e eu não falei Segura o meu martelo Segura o meu martelo Segura o meu martelo E aí E aí E aí E aí E aí